Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre a maldição do Honey. Sim, gente, o Honey, que hoje em dia a gente conhece por Black Swan, é um grupo que já teve muitos problemas desde a sua formação inicial. É um grupo idealizado pelo Ted Riley, pra quem não sabe, um puta produtor, né, norte-americano, ele já produziu por... Michael Jackson. Sério, ele é muito fera, e esse grupo tinha tudo pra ser muito promissor, mas como a gente sabe da história, né, ele teve diversos problemas, e a gente costuma dizer, nós que somos os trãs mais velhos de K-pop, que é o grupo mais amaldiçoado da história do K-pop. A gente vai contar aqui tudo o que aconteceu, todos os pormenores, desde a formação do Rania, até o que a gente vê hoje como Black Swan. Então fica até o final, que tá super interessante. E a gente já pede pra vocês também não levarem isso pro coração, a gente não tá desejando mal às meninas da formação atual. A gente só tá querendo contar uma história que aconteceu no K-pop, porque a gente gosta de cultura pop, gostamos de saber dessas coisas, e conhecimento é poder. Mas se você já chegou nesse vídeo, pra adquirir conhecimento, senta o dedo nesse like pra mais pessoas adquirirem conhecimento, e já engaja comentando que é muito importante pra nós. Muito importante, além disso, vai seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikToks, Arroxinha, a gente tá fazendo live lá praticamente todos os dias, vendo reality show, vendo drama. Então a gente tem em todo lugar dessa internet, gente. Não deixa de seguir a gente em nenhum desses lugares, vai. Arroxinha foi um grupo sul-coreano, feminino, formado pelo estadunidense Teddy Riley, sob o selo da Doctor Music em 2011. Sua estrela ocorreu em 6 de abril de 2011, com o single Doctor Feel Good. Originalmente o grupo era pra ser lançado como uma nova geração do Baby Vox. Pra quem não sabe, Baby Vox era um grupo da Doctor Music, da primeira geração, que era um dos grandes grupos femininos do K-pop. Mas a Doctor Music mudou de ideia e resolveu lançar um novo grupo mesmo, chamado Hania, com as seguintes integrantes. Saem, Lucy, mais tarde conhecida como Dewey, Hiko, Joy, Kim Di, T.A., Shia e Sarah. Mas os problemas do grupo começaram antes mesmo dele estrear. A integrante T.A. foi chamada pra estrelar do lado do Jay Park, do filme Hype Nation, e isso acabou odiando a estreia do grupo. A integrante chinesa Sarah resolve sair da formação pra poder se dedicar à sua carreira de modelo, e ela foi substituída pela Yiju. Mas até aí, nada novo sobre o Sol, a gente não imaginava que seria um grupo que tava amaldiçoado, por assim dizer, porque trocar de formação antes mesmo do grupo debutar é uma coisa que a gente vê bastante recorrente no K-pop. Mas aí, em 2011, elas realizaram a sua estreia, mas logo na sua estreia, a Yiju, a integrante chinesa, teve um problema com o seu visto e não conseguiu, né, apresentar e promover com o grupo. Ou seja, era uma coisa que tava perseguindo o grupo depois do debut também, e a gente veria problemas em cada line-up, em cada formação e praticamente cada comeback. Além disso, gente, Dr. Feel Good, que é a música de debut do Honey, foi encontrada com bastante controvérsia na Coreia. Os coreanos não agradaram muito, porque é uma música extremamente sexy, as meninas ali fazendo o delas e tal, sendo empoderadas. Era uma época que o conceito de sexo tava bem em alta no K-pop. E assim, os coreanos não gostaram nada disso. Eles reclamavam das coreografias, do figurino do grupo, e posteriormente eles tiveram que fazer até algumas mudanças aí, né, tipo assim, toda a estética da performance, porque não agradou ninguém. Ou seja, se você tá vindo de um grupo, de uma empresa pequena, cheio de problema no pré-debut, com problema no debut, e ainda com uma grande controvérsia com um grande público, o que te espera no futuro? Não é muito bom, né? E logo depois elas começaram a preparar pro lançamento de Masquerade, que seria o seu segundo single. E elas ainda tinham envisionado uma estreia americana, até pelo fato do Ted Riley ser o produtor principal, né, o criador por trás da ideia. Mas essa estreia nunca veio, e inclusive, nessa época de Masquerade, o Ted Riley se retirou da empresa e cortou qualquer relação que ele tinha com a Doctor Music. Ele lançou um comunicado falando que ele não tinha nada contra as meninas, e achava que elas eram um talento desperdiçado na empresa, e que ele não queria mais ter nada a ver com esse grupo. Ou seja, o idealizador do grupo, largou o barco no segundo single. Por motivos de quem? Doctor Music. Elas resolveram voltar aí com Pop Pop, que foi uma música aí produzida pelos Brave Brothers, que todo mundo sabe que também hoje aí produz pra Brave Girls e afim. Ou seja, é um time aí de produção muito bacana, então as meninas estavam ali, tentando fazer alguma coisa acontecer no mercado coreano, só que a integrante tailandesa Josie teve alguns problemas que nessa época tava tendo meio que dilúvios ali na Tailândia, e tal, teve que se retirar e se desligar do grupo pra tentar voltar a resolver esse problema com a família dela. Ou seja, de novo, a gente tinha mais um problema na line-up do grupo, e era sempre em época de estreia, era sempre em época de comeback, ou seja, os meninos não tinham paz nessa indústria. Inclusive, há especulações que a Josie tinha se desentendido, né, com as pessoas da empresa, nada nunca foi confirmado, mas assim, a gente não duvidaria, porque, sério, o tanto de problema que circula esse grupo, né, que circunda o grupo, o que que você acha? Eu acho que teve mesmo o rolê. Pode ser, viu? Mais pra frente, elas não fariam com outro single style, que inclusive foi produzido pela YG, e vocês tão vendo que o Honey era produzido por diversas pessoas, né? Ted Riley, Brave Brothers, YG, tinha tudo pra ser gigantesco, né? Sim. O que que aconteceu, né? O que que aconteceu? E adivinha? Nessa época, outra integrante também não pôde participar do comeback. A Jui ficou afastada nessa época pra poder focar nos seus estudos. E depois, em 2012, né, com seu primeiro comeback daquele ano, elas voltaram com o Just Go, e durante as promoções do Just Go, gente, a Rico, que seria uma outra integrante, ela também não conseguiu fazer parte por algum motivo. Ou seja, de novo, a gente tinha o quê? Problema na line-up, e sempre em época de comeback. Gente, literalmente, você consegue perceber que desde que elas estrearam, até agora, onde a gente tá no vídeo, nunca a gente teve a ane-up completa, ou a ane-up original, com todas juntas no palco. Nunca. Na história de um grupo, a gente viu tantos problemas de desfalque em tão pouco tempo. Em 2013, foi anunciado que elas teriam a sua estreia americana, a tão sonhada estreia americana, que, inclusive, contaria com produtores e gerentes da Britney Spears, ou seja, pessoas muito gigantes da estreia. Graúdas, né? Graúdas. Elas teriam um reality show na MTV acompanhando, né, esse processo da preparação do debut americano delas. Mas, no final de tudo, o quê? Isso não aconteceu. Não aconteceu nada disso. Alguém surpreso? Elas fizeram um comercial pra uma... Barque Aquático. Bom dia. Bom dia. Em 2014, elas assinaram com uma gravadora espanhola, né, que estaria produzindo o próximo comeback delas. E, inclusive, essa mesma gravadora anunciou que eles estariam procurando novas integrantes pra fazer parte da line-up do Rania, já que a Rikyo não tinha conseguido voltar. Mas aí, o que acontece, gente? Veio todo um problema dentro da Indiegal Music, que era essa nova gravadora espanhola. Parece que um funcionário chegou a vazar umas informações de que o comeback tava demorando por N motivos e tudo mais. E depois, eles cancelaram a busca por novas membros. E, de novo, tivemos outras pessoas graúdas da indústria rompendo com a Doctor Music. De novo, deixando as meninas em maus lençóis internacionalmente e com problemas aí contratuais. De novo, problemas, né, gente? Porque é isso que a Doctor Music dá pro grupo dela. Problemas. Em 2014, uma das integrantes do grupo, a Siam, ficou afastada por um tempo, saiu das redes sociais. Então, todo mundo despecou que ela teria sede do grupo, mas nenhum anúncio formal foi feito. O anúncio formal que veio foi da saída da Riko, né, gente? Que tava afastada já há um tempo e agora oficialmente estava fora do grupo. Pouco depois, a Doctor Music anunciou a entrada da nova integrante, Park Sharon. Ela havia sido modelo e ganhou diversos concursos de beleza. Em 2015, a integrante que se desligou do grupo foi a Dewey e meses depois de entrar, a Sharon também deixou a empresa em abril de 2015. Ela nem chegou a ter nada com o grupo. Não chegou a ter nada com o grupo. Ela só fez parte dela, ele deu pra ele por meses e saiu. E em julho, a Rania começou o quê? A fazer promoções com duas integrantes novas que, no caso, eram trainees da Doctor Music que depois a gente descobriria que se juntariam à nova formação. No caso, era a Surge e a Remy que também esteve no Black Swan. Então, a gente volta pra isso já já. Mas, depois de um tempo, elas começaram a preparar novos singles. Inclusive, o single Demonstrate, que seria o próximo trabalho delas, teve aí, tipo, meio que um remix version, um featuring com uma rapper chamada Alex Reed. E pouco tempo depois, a gente descobriria que essa Alex Reed faria parte do Rania. Seria uma nova adição ao Rania. Uma coisa interessante sobre a Alex é que, hoje, nós sabemos que seria o quê? a primeira idol negra do K-pop. Ela já era uma cantora dos Estados Unidos e ela chegou, né, fazer esse single com as meninas, foi convidada pra entrar no grupo, treinou um pouquinho pra tentar se tornar uma idol e foi fazer parte do grupo. Mas a gente sabe que isso deu muito problema e muita coisa aconteceu errada pra Alex. E uma das coisas que aconteceu, gente, foi assim que o single Demonstrate foi ao ar, o MV, ela era nova de santa, todo mundo super ansioso pra vê-la. O povo começou a notar que ela mal aparecia no clipe, que ela não tava lá em lugar nenhum. Então, o povo ficou, uai, como assim? Ela é membro do grupo, mas ela não tá aparecendo nada? Ela tá sendo totalmente subutilizada e a galera já começou a ficar assim, gente, pera lá, o que que tá acontecendo com essa nova adição? Tá muito esquisito isso aí. E isso foi gerando um buzz negativo pro grupo na internet. Não era isso que a gente queria, né? Em meados de 2016, a Dr. Music fez parceria com a Make Star, que é uma empresa de arrecadação de fundos pra poder ajudar, né, a empresa, os fãs poderem contribuir, né, com alguma quantidade de dinheiro pra empresa com comebacks e coisas do tipo. Só que pouco tempo depois, a Make Star anunciou também que estava rompendo relações com a Dr. Music por irresponsabilidade e falta de resposta nos e-mails que eles mandavam pra eles. Bom dia! Bom dia, gente! Mais uma empresa grande contando a relação com a empresa. Meu Deus do céu. Em maio, foi confirmado que as integrantes Kim D, Tia e Xia deixariam oficialmente o Hania para formar um outro grupo chamado Elite. Em junho, as integrantes restantes realizaram um evento na China com três supostas novas integrantes, Jiun, Jiang e Crystal. Mas no final, apenas Jiun entrou para a formação. E o que aconteceu naquele ano? Houve a edição de outras três integrantes. Uma delas já fazia parte do grupo e voltou com outro nome artístico. Então, lá na época que a gente tinha agora contava com mais três meninas. Só que o que aconteceu? Eles remodularam o nome do grupo. Então, o próximo Cabec que o Hania não se chamaria que o Hania não se chamaria se chamaria Bipi Rania, Black Pearl Rania. Ou seja, Pérola Negra, né? Por causa que a gente tinha oficialmente a Alex, então para dar uma nova cara para o grupo e tudo mais. E, cara, a carreira da Alex dentro do grupo pode ser um dos pontos altos do escaso mal gerenciamento, subutilização de uma idol no K-pop. Eles tentaram inovar de uma forma positiva, obviamente. A intenção ali estava ok. Só que, cara, acho que a história da Alex é uma das mais famosas dentro da maldição do Hania. Ela era totalmente subutilizada, ela chegava no meio da performance, cantava as linhas dela, ia para o canto do palco. Era uma palhaçada. Ou seja, esse negócio de Bipi Rania não funcionou, gente. Não decolou. Certo. Pouco tempo depois, a Dr. Music revelou que uma empresa americana teria abordado ela para iniciar uma carreira de atuação com a Alex nos Estados Unidos. Então, ela foi para lá e a Dr. Music ainda falou que isso seria muito bom para alavancar o nome do grupo internacionalmente. Depois disso, a Sam, que tinha voltado como Ina, que já tinha saído antes e retornado, saiu de novo do grupo. Para vocês entenderem que é uma confusão atrás da outra. E as controvérsias com a Alex eram tão grandes, né, dessa questão dela ser super, super utilizada no grupo, que durante a performance de Make Me A foi a primeira apresentação que ela esteve o tempo todo com as meninas do palco. Só que isso não durou muito tempo, não. Logo depois, com outra música chamada Bipi Bip, voltou novamente aquela questão dela ter poucas linhas, dela entrar no palco para cantar suas linhas e depois sair e todo mundo ficou o que rolou. Tipo assim, né? Retrocedeu o que aconteceu. One Steps Forward, Three Steps Back. É a música do Olivia Rodrigo na vida real. E pouco depois disso, a Alex saiu do grupo para seguir a sua carreira solo e ela saiu metendo o pau na empresa no Twitter também. Com razão, né? Com razão, né? E logo depois, o Bipi foi tirado do Rani, né? Porque Alex saiu do grupo, então para que ter o Bipi, né? E aí o grupo voltou a ser reconhecido como Rani a sua mente. 2018 também foi uma confusão maluca. Fãs perceberam a ausência da Tabu, né, nas apresentações do Rani. Pouco tempo depois, foi confirmada a saída dela do grupo para ir para a China fazer filme. Aí o Min também deixou o grupo pouco tempo depois. Mas naquele ano, outro integrante seria aí o quê? Adicionada ao grupo. A primeira apresentação dela com o grupo foi ali, né, numa turnê pela Malásia. O nome dessa integrante era Nam Phong. Mas logo depois do que seria essa última adição, todas as integrantes do Rani de uma hora para outra removeram, né, de suas bios na internet o Rani, né? Aquilo que ligava elas ao Rani. Então a galera já começou a especular que é um possível desband, né? Ali na esquina das meninas porque, pô, e que todos agora não estão se promovendo ao lado do commodity do grupo? Então todo mundo ficou com muita curiosidade do que que tinha para ver. Em agosto de 2019, Rani anunciou sua nova formação para se apresentar em um festival na Romênia contendo o RMI e três novas integrantes. A Yang Yan, ex-integrante do girl group Stella, a Sun Yan e a Larissa. E em janeiro de 2020, a Nam Phong saiu do grupo para voltar para a Tailândia. E um pouco mais para frente, em 2020, a gente veria o Black Swan sendo formado. Porque a Doctor Music resolveria dissolver o Rani, mas não dar um desband. Isso é tipo uma remasterização do grupo, com três das cinco últimas integrantes que estavam apresentando naquele festival da Romênia. E além disso, seriam adicionadas mais duas integrantes, a Fatou e a Judy, que é a formação que a gente conhece como o debut do Black Swan. Tanto que em outubro de 2020, quando o grupo Stella, o nome do álbum era Goodbye, Rania. Ou seja, Rania nunca deu desband, na real, né? As meninas, né? Nunca tivemos uma nota oficial que o Rania não existia mais. Só foi entrando gente, saindo gente, entrando gente, saindo gente, até que a gente teve o comod que a gente conhece hoje como Black Swan. E a história do Black Swan a gente já sabe bem. A gente tem nossa primeira idol brasileira, nossa segunda idol negra, né? Tipo, integradas ao grupo, né? Logo de cara, RMI, que estava aí numa das formações anteriores do Rania. do Rania original teve que sair. A gente tem vídeo da saída da Remy aqui no canal. A gente tem vídeo de todos os singles do Black Swan em React. A gente tem vídeo da treta da Fatou com a Leia. Ou seja, a gente viu também que até como Black Swan as meninas não tiveram paz. A treta continuou, a maldição, por assim dizer, continuou. E agora o que a gente tem como última atualização foi essa live que as meninas fizeram depois de todas as promoções, né? De tirarem leite de pedra porque pela primeira vez apesar de todas as adversidades a gente estava vendo o Black Swan conseguindo conquistar espaço, promovendo na TV coreana de uma forma super bacana. As meninas conseguiram um buzz maravilhoso internacionalmente, né? A gente não precisava de mais esse golpe, né? Mas teve esse problema entre as meninas e as meninas fizeram uma live meio que se desculpando. A Leia falou que vai retornar para o Brasil para ficar um tempo cuidando da sua saúde mental, passando tempo com sua família. Não é um desligamento, é apenas um tempinho de ato aí para, né? As férias, por assim dizer. A gente não sabe quando vão voltar até porque elas têm que se preparar mentalmente, preparar mais músicas para a gente. Mas de novo a gente está vendo que até como Black Swan aqui no caso não deixa de ser Honey, a gente não viu o passo. A gente não viu o passo. E essa situação toda da Leia e da Fator gerou tanto buzz tanto na Coreia quanto internacionalmente, né? Entre os fãs do grupo que a Doctor Music veio se pronunciar sobre isso. Uma carta aberta em que eles falaram várias coisas sobre como o Black Swan é um grupo multinacional, temos várias pessoas de culturas diferentes que poderiam ter esses atritos. Eles inclusive chamaram esses atritos de disputas construtivas, falaram que eles colocaram as meninas para conversar e se resolverem, né? que tudo foi resolvido, a situação está toda resolvida e que eles vão dar um tempo agora para as meninas poderem se prepararem para ter um comeback. Ou seja, gente, o grupo não vai dar desbende, fiquem tranquilos. Mas assim, né? A gente não tem um histórico muito bom do grupo, né? É, muitos jovens elas têm onde crescer, aprimorar, ficarem mais maduras. A gente torce para o melhor, mas assim, se você pedir um pouco da nossa opinião, só visão de fora, nada relacionado a ninguém em específico, o Black Swan nunca vai dar desbende. Porque se a gente conhece bem o Honey, pode sair todas as meninas atuais que vai entrar novas membros. Ou seja, Dr. Music não vai dar desbende no Honey. Todo mundo sabe que o Honey está vivendo aí há anos. Então é uma situação muito desconfortável. A gente só espera que o Black Swan que estava começando a ter uma estabilidade que o Honey nunca teve, volte a ter. E corra tudo bem para as meninas, porque a gente sabe que no final das contas elas merecem, né? A Dr. Music é a grande vilã e culpada de tudo isso, porque até das brigas das meninas é porque provavelmente não teve alguém lá para dar um suporte maior para conversarem com as meninas. Isso que eu penso, sabe? Exatamente. E a gente volta lá para trás quando o Ted Riley saiu, né? Curtou relações com a Dr. Music e falou que as meninas eram um talento desperdiçado na empresa. E agora, né? Dez anos depois de tudo isso a gente vê que... A história se repete, né? A história se repete. Então eu espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu, gente. Realmente, a gente tentou resumir ao máximo porque é muita coisa, mas é isso. A gente pode deixar também aqui no comentário fixado a carta da íntegra dos produtores, né? Da Dr. Music sobre a briga das meninas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham chegado até aqui. mas que a gente só se associava e está lá com o YouTube. Tudo de sempre. É isso. Um beijo. Anião!